Olá, crianças! Boa tarde! Hoje a nossa folhinha traz uma letrinha, ou melhor, uma vogalzinha, né? A vogalzinha E. Passe o dedinho em cima da vogalzinha E. Muito bem! Vamos lá! Pinte os desenhos cujos nomes começam com a letra E. Então, vamos lá! Escova. Começa com E, ó. Escova. Sim! Então, podemos pintar. Avião. Começa com E? Ó, avião. Não! Escada. Começa com E? Sim, escada. Começa com E. Escorpião. Começa com E? Sim, escorpião. Começa com E. Urso. Começa com E? Não! Espada. Sim, começa com E. Estrela. Sim, muito bacana, né? Enquanto vocês estão pintando, a mamãe vai fazer um listão das palavras que estão aqui, dos desenhos que estão aqui. E depois, a mamãe pode fazer no caderno de sala, nesse caderninho que vocês estão colando as atividades. A mamãe vai escrever e depois vocês vão circular a vogalzinha E que aparece aí nas palavras. E de escova, E de escada, E de escorpião, E de espada, depois E de estrela, né? Muito legal! A mamãe vai ser o escriba. A mamãe que escreve e vocês circulam, né? Pega uma cor aí forte, um vermelho bem forte e circulam. O E, né? O nosso E. Muito bacana, né? Agora, vocês vão fazer o traçado do E, né? Ó, seguindo a setinha. Desce, corta, corta, corta. Desce, vira, corta, corta. Vai fazer e depois vai fazer aqui embaixo, sozinho. Muito bem, ó. Vamos fazer um risquinho, vira, corta, corta. Vocês vão fazer em cada espacinho abaixo. Façam com bastante capricho e me mandem fotos. Beijinhos! Beijinhos!